Agora esse calor em que não passa nunca, a semana começou de novo com altas temperaturas, agora o tempo a partir de amanhã vai mudar, Daniela? Vem frio por aí? Conta pra gente. Farid, que tempo maluco, hein? Mas esse calor tá com os dias contados, hein? Até porque essa frente fria que já chegou no estado vai fazer com que as temperaturas enfim caiam. Olha só nos mapas. Chove primeiro no sul e no sudoeste gaúcho, mas até o fim do dia não se descarta a instabilidade isolada nas demais regiões. Na próxima madrugada, chuva forte, temporais, podem afetar o Rio Grande do Sul, sobretudo o centro e o norte. E a quarta-feira vai ser de temperaturas mais amenas. As mínimas vão variar entre 10 e 17 graus. As máximas ficam entre 19 e 23 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, a máxima vai ser de 23 graus. Em Porto Alegre, o tempo já começou a mudar e pode chover já esta noite. A mínima será de 15 graus na capital e a máxima não deve passar dos 21 graus. É, Farid. Enfim, a chuva vem para a nossa alegria. Para a nossa alegria, que seja bem...